O saguão do aeroporto Petrônio Portela ficou pequeno para tantos militantes e lideranças políticas que com entusiasmo recepcionaram o governador de Pernambuco. Eduardo Campos veio a Teresina receber título de cidadão piauiense, uma proposta do deputado Antônio Félix. É um título de cidadania que o Estado do Piauí e a Assembleia Legislativa, pela unanimidade dos deputados, ofertamos ao Eduardo Campos, ao nosso governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e isso vem a aumentar as fileiras dos piauiense em defesa do nosso Estado. Internamente dentro do partido iremos discutir, debater estratégias do próprio PSB e nós vamos conversar, vamos discutir, dialogar e tentar buscar aproveitar experiências positivas do Estado do Pernambuco para o governo do Piauí, para a realidade do Piauí, bem como também discutir ações de políticas públicas, tentando melhorar a realidade local. Amigo pessoal de Eduardo Campos, o prefeito de Teresina disse apostar em uma queda de popularidade da presidenta Dilma Rousseff em 2014. Nós vimos na Copa das Confederações um conjunto de manifestações que demonstraram insatisfação com o atual quadro político, com a atual estrutura política. Se nós tivermos algo parecido na Copa do Mundo, as repercussões para a eleição presidencial vão ser gravíssimas, vão ser importantíssimas. Exatamente à meia-noite, Eduardo Campos chega acompanhado pelo governador Wilson Martins. Eduardo Campos afirmou que quem quer que seja o próximo presidente da República não deverá mexer com o Bolsa Família e fez críticas contundentes ao pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff sobre a licitação do campo de Libra na região do pré-sal. Eu lamento que um leilão de uma riqueza tão expressiva como essa de Libra, ela não tenha tido a disputa que todos nós esperávamos que ela gerasse, para que pudesse haver, inclusive, um incremento além do preço mínimo. Depois, nós vamos ter aí, nesses recursos que serão pagos, fica a impressão de que esses recursos do petróleo, nós defendemos que eles sejam utilizados numa função que melhore a sociedade brasileira como um todo. Além de receber o título de cidadania, Eduardo Campos também terá uma agenda política para tratar sobre os rumos do PSB nos planos nacional e estadual. Temos que, nesse momento, aprofundar o debate sobre o futuro do Brasil. Nos interessa mais do que discutir nomes, é discutir como o Brasil pode ser melhor, como é que a gente vai preservar as conquistas que o Brasil teve no passado recente, de democracia, estabilidade econômica, um ciclo de inclusão social, e como é que o Brasil pode seguir melhorando. Evidentemente que vai sair a conversa com todos os líderes do nosso partido, no sentido de preparar, amadurecer uma discussão para 2014. Antes de deixar o aeroporto, o presidente nacional do PSB falou sobre aliados e a filiação de Marina Silva. O que está claro no Brasil hoje é que o Partido dos Trabalhadores tem uma candidata, que é a reeleição da presidenta Dilma, que o PSDB marcha para o apoio à candidatura do senador Aécio Neves, e nós, o PSB e a rede, estamos discutindo um programa até dezembro. Em 2014, tomaremos as decisões no que diz respeito à construção da expressão para a disputa de uma chapa que coloque exatamente as ideias que nós estamos construindo nessa aliança que é muito nova, faz 15 dias.